Olá pessoal, tudo bem? Pois é, informações do Cruzeiro de última hora, Tiago Neves acaba de ser afastado pela diretoria do time Celeste. Isto porque o jogador foi flagrado nas dependências do Mineirão, onde acontece uma roda de samba chamada Tardezinha e nesse evento ele foi fotografado, foi filmado por diversas pessoas, as imagens caíram nas redes sociais e nesta manhã o Zezé Perrella, que assumiu a direção de futebol do Cruzeiro, viu as imagens e tomou a decisão junto com a diretoria de afastar o jogador. É tudo o que a diretoria do Cruzeiro queria, buscar um bode expiratório, buscar um culpado por essa situação que o Cruzeiro vive na temporada. Ele, depois de perder um pênalti e quando, 24 horas antes, havia feito uma cobrança de salários atrasados, já tinha uma situação complicada com o clube. Tiago Neves, que ajudou a derrubar o Rogério Senne. Ele não é o responsável sozinho pela situação da equipe do Cruzeiro. Mais gente está ajudando a derrubar o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo o que os dirigentes queriam neste momento é que esse rebaixamento, se vier a acontecer, tenha um protagonista. E esse protagonista está sendo, por enquanto, Tiago Neves. Por falta de inteligência do próprio jogador. O que custava ficar em casa em um momento como esse? Será que ele não imaginava que seria flagrado por um torcedor do Cruzeiro? Que seria fotografado e que isso iria dar problema? Então o jogador acabou procurando essa situação com as próprias mãos. Não digo que o Tiago Neves não mereça essa situação por tudo que ele fez. Mas se o rebaixamento vier, ele não pode ser apontado como o maior culpado ou como o principal. Já que o rebaixamento do Cruzeiro, se ele acontecer, ele foi construído fora de campo. Desde os problemas de corrupção da diretoria, de dirigente recebendo salário como se fosse um astro de futebol. De dirigente recebendo premiações milionárias, de várias situações que foram divulgadas pela imprensa. E que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Polícia de Minas. De várias irregularidades que aconteceram dentro da equipe do Cruzeiro. Que fazem com que uma equipe com um potencial financeiro imenso, com uma estrutura imensa, chegue a atrasar salário dos seus atletas. Portanto, gravei esse vídeo aqui para informar para vocês que Tiago Neves não está mais nos planos do Cruzeiro. Segundo o Cezé Perrella, não está nos planos dessa diretoria. O que ele quer dizer é que às vezes outra diretoria pode ter o plano de contratá-lo. Mas eu acho difícil algum dia o Tiago Neves voltar a jogar uma partida com a camisa do Cruzeiro.